E aí galera, beleza? Vocês que estão jogando Lords of the Fallen pelo Playstation 5 e estão achando o jogo difícil Entrem em contato comigo aí pelo número que eu vou deixar na descrição do vídeo Que eu vou passar pra vocês aí 5 mil crânios na faixa, tá? Então não é inscrito do canal, se inscreva aí que vocês vão ganhar 5 mil crânios aí pra dar aquela lopada no personagem de vocês E se por acaso vocês quiserem estar adquirindo mais crânios, galera, entrem em contato comigo aí que eu vou fazer um preço bem camarada pra vocês E com isso vocês me ajudam a estar dando uma melhorada no canal, beleza? Ouça minhas palavras Eu sou uma línia, espada de Miquel Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Michel Vou mostrar pra vocês galera, a arma mais quebrada desse jogo, tá? Mais quebrada mesmo galera, e não é nenhuma espada, cajada ou nenhuma magia aí É simplesmente uma besta que tem no jogo galera, dá uma olhada nesse dano aqui ó Olhem isso cara Praticamente mais de 3 mil de dano aí, numa sequência né, que ela dispara 3 virotes galera É muito quebrado tá, muito quebrado mesmo, vou resetar o inimigo novamente e vou mostrar pra vocês que essa é a arma mais quebrada que tem no jogo, tá? Quer brincar com essa besta galera? Aproveita porque isso aqui provavelmente vai ser nerfado cara, tem certeza absoluta Isso aqui no chefe causa um estrago tá? Vocês derrotam o chefe facilmente, inclusive os últimos boss do jogo aí Vamos lá galera, vou trocar o virote aqui pra vocês também ver o poder aqui Chamar a atenção do inimigo aqui Olha isso galera Esse virote aqui é um pouco mais fraco Mas mesmo assim, causa muito dano né? E aquele primeiro virote lá a gente consegue 1.063 de dano E esse outro virote que 945 em dano de cada lapada cara Então somando aí praticamente O de mil aí a gente passa de 3 mil de dano brincando cara Muito foda tá? Essa arma aqui é a mais quebrada do jogo Eu vou mostrar pra vocês ela aqui Que é a besta da atormentadora derva Ela tá upada no máximo no mais 5 Essa besta aqui galera, ela tem um rank A em agilidade Ela é muito boa tá? Pra vocês equipar ela é necessário 16 pontos em força e 20 de agilidade E com isso galera, ela tem um poder de ataque de 272 Poder de ataque físico E se você tiver personagem upado aí sem todos os atributos Vocês vão conseguir um rank de 664 de bônus tá? E ele tem também um ataque divino de 268 268 também de fogo E 298 de deterioração cara Uma das armas mais apelona desse jogo É a arma mais quebrada do jogo com certeza tá? Não tem uma arma no jogo mais quebrada que essa aqui Beleza? Espero que vocês tenham curtido essa dica aí Uma arma bem foda pra vocês estarem testando Falei pra vocês aí, aproveita que isso aqui com certeza vai ser nerfado tá? Então usem enquanto vocês puderem Inclusive nos boss aí vocês vão massacrar bem de boa tá? Lembrando que se você é inscrito do canal ou se não é Se inscreva que eu vou passar pra vocês aí 5 mil crânios Que dá um total aí de 16 milhões de vigor Pra vocês dar uma upada no personagem de vocês E se por acaso vocês quiserem mais crânios aí Pra tá deixando o personagem foda no máximo aí Eu vou vender num preço bem bacana pra vocês aí beleza? Só entrar em contato com o link que eu vou deixar na descrição aí O número que eu vou deixar na descrição Ou através da PSN também que eu vou deixar aí pra vocês E aí a gente combina, beleza? Um abraço a todos vocês E até o próximo vídeo